Eles vieram de Viçosa. Para chegar até aqui não foi fácil, mas o sucesso e a recepção do público nas apresentações das duas composições escritas valeu todo o esforço. O Gilberland foi realmente receptivo demais com a gente, com o nosso trabalho. Essa receptividade ao nosso trabalho é que te deixa assim, tira até um pouco seus pés do chão, né? Muito bom mesmo. A banda tem um nome diferente, são os empatas. Muita expectativa para saber logo o resultado. Meu coração está aceleradáceo, mas expectativa boa, vou fazer o melhor que eu puder, é isso aí. Antes de subir ao palco, este estudante do curso de música da UFO explica que é preciso concentração. Esta é a segunda vez que a banda que ele toca participa do festival. A gente fica naquela ansiedade mesmo para subir no palco. A ansiedade de todo show, mas a ansiedade de subir no palco, estar concorrendo com músicas desse nível, dá uma ansiedade maior. Então a gente sempre está concentrando mais para estar conseguindo competir, para chegar no possível primeiro lugar. Concentração e expectativa não só para quem está atrás do palco, mas também para quem está aqui na frente, os jurados que têm a grande responsabilidade de escolher quem vai ser o primeiro lugar. Não é isso mesmo? Muita expectativa, né? Bastante, principalmente pelo fato de que me parece que as pessoas se prepararam nesse intervalo das inscrições até o festival e melhoraram muito seus arranjos, tiveram um capricho todo especial. E eu pude perceber isso na sexta e no sábado e também essa foi a opinião de outras pessoas que estiveram aqui participando. Então a expectativa é grande de que o nível seja muito bom e é claro, a gente fica sempre numa expectativa muito grande por sermos jurados e temos que julgar, né? E escolher os melhores. Esta é a terceira edição do festival Jodacilda Maceno. Foram três dias de muita música. Foram escritas 90 músicas, 57 bandas. Selecionadas 24 e para a eliminatória final, 10. Uma proposta que pretende abrir os portões da universidade para a comunidade e também revelar novos talentos. Nós temos a participação de diversas universidades e está sendo muito bom. Enriquece, nós estamos observando uma melhora crescente no nível das cações e é um sucesso, como se pode ver, sucesso de público. E a casa estava cheia. Quem veio assistir o FestiUFO gostou do que viu por aqui. Só que eu vou parabenizar mesmo todos os organizadores e que esse evento ele possa perpetuar. É um festival maravilhoso, gostaria muito de ter vindo os dois dias anteriores, mas também sou músico, estava trabalhando, mas está bacana, estou curtindo demais. O festival é de grande importância cultural para Uberlândia, então eu já fui estudante aqui da UF, então é um momento imperdível. Eu queria te ver, eu queria te ver, vou teamworkar, sempre serving aquele culto. Muito bom, eu queria te ver, eu queria te ver. Quero te ver, eu queria te ver, onde eu periço, eu queria te ver. Aqui nesse mundo vem e sei ver, eu quero ir, eu confiar muito pouco… Olá, não sei, amanhã não é muito minutos, nem vocêALI coming eterno.